Agora eu vou pular e a galera vai gritar! Abre a porteira, seu moço, pode deixar Eu vou pular e te sigo um sem parar Quero ver se tem alguém nesse rodeio Capaz de me vencer nesse torneio Aqui no longo desse touro eu sou é rei Já fiz de tudo pra chegar onde cheguei Já mandei corpo, carneiro e até novilha Desde menino que eu sonho com esse dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu vou pular e a galera vai gritar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu sou pião e vou ganhar Mas os palhaços salvo a vida, fique atento Que se esse touro cair errado eu me arrebento Chegou a hora, eu tô com tudo, abre esse frete Meu nome agora não é nenhum, é só ginete Hoje é chance que eu tenho pra provar Que pião bom não tá aqui pra amarelar E seu moço puxa forte se cê tem Que hoje aqui não vai ter mais pra ninguém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu vou pular e a galera vai gritar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu sou pião e vou ganhar Depois daqui vai ser só festa a noite inteira Vou me explorar com meus amigos de cocheira O campeonato dessa festa de pião Eu vou chegar a ser o melhor desse mundão Vem cá, moirinha, vem morena, vem dançar Que a festa hoje não tem hora pra acabar Venci nos bordo do segundo, sou guerreiro Ganhei picape, essa fi velha com dinheiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu vou pular e a galera vai gritar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu sou pião e vou ganhar Mas agora eu tenho que me concentrar Pra não cair e depois me machucar Vou ficar firme nesse touro apurrinhado Que o bicho é bravo e vai querer me ver deitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu vou pular e a galera vai gritar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sou pião e vou ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu vou pular e a galera vai gritar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sou pião e vou ganhar